Salve galera! Antes de qualquer coisa aí, deixe seu like, se inscreva no canal se você estiver chegando agora Deixa uma sugestão aí para o próximo vídeo, beleza? Pode ser música, trollagem, desafio, o que você estiver em mente aí, beleza? Vamos lá para o vídeo O que é que eu vou fazer com essa tão linda liberdade? Se estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado, eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar Eu te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria O que é que eu vou fazer com esse fim de tarde? Aonde quer que eu olhe eu penso em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Completamente amor, não sei o que fazer Eu andei errado, eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar Eu te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Você é tudo o que eu queria Você é tudo o que eu queria